O que é Hotmart? Como ela funciona e é confiável mesmo? É nesse vídeo que eu vou responder tudo isso pra você. Oi pra você, se você não me conhece, eu sou a Marina de Paula, seja bem-vinda aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito comum que eu recebo todos os dias, me perguntando o que é Hotmart, se ela realmente funciona, se funciona, como funciona, se ela é confiável. E enfim, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra ficar mais fácil de responder pra todo mundo junto ao mesmo tempo. O que é Hotmart? Hotmart é uma plataforma de hospedagem de produtos digitais. O que é isso? São produtos, por exemplo, e-books, podcasts, tem videoaulas, tem diversos tipos de produtos digitais hospedados dentro dessa plataforma. Essa plataforma serve como um portal pra você entrar e escolher o produto que você quer divulgar e trabalhar ali como afiliado. A Hotmart fica responsável pelo recebimento e pela distribuição da entrega desses produtos digitais. Por exemplo, se você comprar um curso online de como fazer bolos, é essa Hotmart que vai fazer essa distribuição pra você do seu login e da sua senha e para o produtor vai poder fazer o pagamento e o recebimento de acordo com as finanças e políticas da Hotmart. A plataforma da Hotmart também garante 30 dias de garantia. Então, se o cliente compra um produto digital e fica, por acaso, insatisfeito, a plataforma da Hotmart devolve o dinheiro para o cliente e o dinheiro não chega na mão do produtor e nem do afiliado. Por isso que a plataforma demora 30 dias pra fazer a entrega do preço do produto que foi vendido. Então, vamos seguir o mesmo exemplo. Se você comprou um curso de fazer bolos e não gostou desse curso, fez o curso por uma semana, não gostou, quer devolver, você pode cancelar a sua compra, a Hotmart vai te reembolsar e o produtor, o dono do produto e o afiliado que receberia a comissão também não receberão. Serão estornados esses valores das contas dele. É assim que funciona a plataforma da Hotmart. E a Hotmart funciona? Como que ela funciona? Funciona sim, gente. Eu já gravei um vídeo explicando como que ela funciona. Eu vou deixar aqui nos cards. É só você clicar e assistir a aula lá pra você saber como que você vai abrir sua conta lá, como que ela funciona, tudo por dentro da plataforma. Tudo certinho aqui no vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Como que você vai ganhar dinheiro com a Hotmart? Você pode ganhar dinheiro na Hotmart de duas formas. Você pode ganhar dinheiro como produtor, ou seja, um dono de um produto. Se você for, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa que trabalha com a saúde, você pode criar e-book, você pode criar receitas, você pode criar dietas, algumas dicas relacionadas ao assunto que você aborda, o assunto que você sabe falar. E você pode criar material sobre isso e poder vender em forma de e-books, de áudio, de vídeo-aulas. E aí você cadastra lá dentro da Hotmart e o seu produto fica lá, pras pessoas trabalharem como afiliados em cima dela. Outra forma de você ganhar dinheiro com a Hotmart é trabalhando como afiliado, assim como eu. Que eu não tenho meu produto, mas eu indico produtos de produtores. Ou seja, eu pego produtos diversos, de diversos assuntos, e indico pras pessoas que estão precisando daquele tipo de serviço. Você não necessariamente precisa entender tudo sobre aquele produto. Você simplesmente vai ver como produtor, vai ler a página de vendas, estudar sim sobre o assunto que você vai falar. E aí sim, você pode trabalhar como afiliado tranquilamente e fazer a venda desse produto e receber a comissão. E aí tem gente também que me pergunta como que funciona o pagamento da Hotmart. Funciona assim, você faz a venda, a indicação da venda. Se a pessoa clica no seu link, você recebe uma comissão. Essa comissão fica dentro da plataforma da Hotmart, até completar 30 dias da compra do produto. O porquê dessa garantia é por causa daquela garantia que eu te falei. A plataforma segura essa venda durante 30 dias para saber se o cliente vai aceitar aquele produto ou vai devolver. Se ele devolver, devolve o produto para o cliente, cancela o produto do cliente. Se o cliente cancelar, cancela, compra o dinheiro, volta e tudo certo. Agora, se acaso a compra prosseguir, o cliente gostou do produto, ficou com o produto, libera o dinheiro depois de 30 dias e você pode transferir para a sua conta do banco. Por isso, uma das regras da Hotmart é que você seja maior de idade para poder ter esse cadastro do banco validado. E esse cadastro você só consegue colocar depois que você faz a sua primeira venda lá dentro da plataforma. Se você não fez ainda a sua primeira venda, ainda não fica disponível para você colocar os seus dados de conta bancária. Então, fica tranquilo que assim que você fizer a sua primeira venda, essa função é liberada automática e você já consegue preencher os seus dados bancários. E para você trabalhar como afiliado, é claro que você precisa saber as técnicas certas. Você não pode ficar praticando spam, você não vai ficar indicando produtos para quem não está interessado nisso. Por isso que é muito importante você aprender o método certinho, passo a passo, para você não fazer besteira por aí. Eu fiz um treinamento completo sobre isso. Se você quiser conhecer, vou deixar aqui no link da descrição, que fala exatamente sobre isso, para você não praticar spam, porque é a coisa mais chata que tem e é antiprofissional. As pessoas não vão comprar, você vai passar raiva e vai ficar no zero a zero. Então, se você quiser entrar nesse mercado de afiliados, eu vou indicar aqui no link da descrição o treinamento que eu fiz, que eu achei fantástico, foi muito bom. E eu vou aproveitar esse vídeo para te deixar de presente o meu e-book, que são 5 passos simples e práticos para você abrir o seu negócio online do zero. Então, vai ficar também aqui no link da descrição, é só você clicar para você acessar ele. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vejo e respondo tudinho para você. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo. Um beijo, tchau! Tchau, tchau!